Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago para vocês hoje, mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje está monstro galera, olha isso, estou na conta do meu camarada Guigui Malvadeza Ele está lá no Pica das Galáxias com o segundo clã da família galera Se você é fechado, fiel e tiver os troféus que pedem no clã, brota lá galera, vem fechar com a família Entendeu? Olha isso, baú lendário, baú épico Galera, ele quer muito essa carta nova, cemitério Vamos ver aqui galera, vamos ver ela aqui Olha isso, ele porra, não tem lendária no deck dele? Não tem lendária não galera, olha isso É a primeira lendária dele? Não, ele tem o... Lenhador Olha isso galera, olha isso galera Infelizmente está zerado de gemas, infelizmente também não posso ajudar Senão eu pegaria esse baúzinho para ele aí, mas... Eu não posso, então vamos começar abrindo o baúzinho aqui de prata galera Sem muita enrolação, vamos ver o que vem 64 de ouro, show Coletor 10 goblins galera, baúzinho de prata, porra, meia boca, mas vamos que vamos Vamos aqui no outro de prata aqui, 65 de ouro É, golem de gelo e tem 38, vai ter atualização aí, vai dar uma melhorada no... No golem de gelo, veio cavaleiro, show Agora vamos abrir o baú grátis aqui, vamos ver se vem né Olha isso galera, 84 de ouro Veio um corredor E... esqueleto Porra, veio nada de bom Agora vamos no baú da coroa Galera, vamos ver o que vem aí ó Olha isso, 567 de ouro 3 geninhas Veio gigante real galera Veio 8 lápides Opa, essa parada aí que é boa galera Geral está utilizando hein Hora de serra, veio 59 E agora galera, veio Porra, veneno Agora vem veneno, que a Supercell fudeu com o jogo com veneno galera Nessa parada aí Então vamos fazer o seguinte Pensamento positivo em carta top aqui no baú épico galera E vamos ver o que vem Olha isso ó 3 pecas, show de bola Faltam duas pelo papo nível 4 Mas agora, olha Espelho, está vindo espelho direto no baú épico galera aí Olha isso ó Gigante esqueleto Dá para upar ele aí, mas Acredito que ele não usa, está no nível 1 Então galera, olha isso Vamos focar galera Pensamento positivo E tem que vir o cemitério maldito Galera, essa carta nova que lançou essa semana Tenho fé que vai vir Então vamos lá galera E agora vai Olha isso Puta que pariu Outro lenhador, show Top vai poder botar no nível 2 galera De graça Você não pode reclamar de carta lendária Entendeu Vai poder botar no nível 2 Essa parada aí Vamos voltar aqui galera Olha isso ó Vai deixar o deck dele mais forte Show de bola galera Ainda tem aqui ó O do torneio que eu esqueci de abrir Vai vir uma lendária nesse torneio galera Vai vir uma lendária Vamos lá No desafio clássico aqui Ele teve 4 vitórias Olha isso galera Vamos ver Duas cartinhas 390 de ouro Tá bom, show Veio um coletorzinho E agora 11 goblins galera É esse Quantidadezinha ali que tinha Não vinga muito não galera Vamos dar uma olhada no clã aí Para vocês terem uma ideia Olha isso ó Youtube Tubarão Aleta Segundo clã da família Mínimo de doações Por semana 200 Porra, porra 200 galera Semana é top Push on 2.600 troféus Se sair não volta Galera Para fechar na família Tem que ser fiel Se essa parada de ficar saindo E voltando Não tem vez Entendeu Essa parada que eu tenho para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Estou partindo Um abração Fui Galera O que eu tenho para vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau